O William da mídia não é vida, o moral de andar na Itália Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vagueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vagueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Mas o caminhão chegando do Maranhão Com o gado Salvador, pau quebrou Hoje nós voltamos Tem gado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Um becheiro na brasa e a carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Daçando coladinho Nós engolindo cana Tira gosto, ponto assim Parra na cidade É boa pra ir apagar de balada Nós vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Forra na cidade é bom Pra ir apagar de balada Nós vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Nós vaquejada, é vaquejada Mas o caminhão chegando do Maranhão Com o gado Sábado, pau quebrou Hoje nós voltamos Tem gado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Um becheiro na brasa e a carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Daçando coladinho E nós engolindo cana E tira gosto, ponto assim Forra na cidade é bom Pra ir apagar de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada, é vaquejada Forra na cidade é bom Pra ir apagar de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada, é vaquejada 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 Que leve, Rodrigo, sucesso Ah, então tá Ver alguém parecido, seu sapato, neve ou rua Ah, então tá Não explica essa voz sua Calor, porque língua tem culpa Trabo, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Calor, porque língua tem culpa Trabo, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa É mais uma da fábrica Se você acha que o senhor A vida é essa Eu tô quase chutando o balde Eu tô Tô cansado de ouvir você Me prometeu e não fazer Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida Quer ser amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Eu sei amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarinho Tu vai me assumir O sol vai assistir Você quer porque tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Te quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca da minha vida A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarinho Tu vai me assumir O sol vai assistir Carreta, milhação, loja do povo, bora, soneca, aparelhão Alessone, carreira, beatbook, bora, Marcel, transformes Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras Poemas inspirado em nós dois Vem que daria um filme de romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comércio, vilão Atendo suspensos com que sente o coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras As poemas inspirado em nós dois Alô Guinaldo, Paredão, alô Kiko, Paredão, alô Escobisson, Gabriel, atualizações Bem que daria um filme de romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comércio, vilão Matendo suspensos com que sente o coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras As poemas inspirado em nós dois Quem falou que querer não é poder Eu te quero, você pode fazer o que você quiser Quem falou que dois corpos não ocorrer O mesmo espaço que nunca viu Nem de perto o nosso abraço E é saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Se as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Respeita Procura ser um sentimento Que foi visto por hoje Já faz algum tempo Procura ser Uma resposta Eu te amo depois do boa noite Quem ultimamente não volta Se foi dormir Ou ainda tá aí É sinal que o Seu online não é pra mim Eu tô com saudade Tô sendo digitando Um dedo batendo na tela Botalha atorinha do chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Tô sendo digitando Um dedo batendo na tela Botalha atorinha do chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Se foi dormir Tô sendo digitando Tô sendo digitando Tô sendo digitando Um dedo batendo na tela Botalha atorinha do chegando Botalha atorinha do chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano É mais uma É mais uma da fábrica de sete metros E fala a verdade Qual a sua intenção Está de cima desse muro Joga as cartas da mesa E tira dessa incerteza Tá me amando Me usando pra ser seu Só não esquece Que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar Com quem quer algo sério Cê tá vacilando Tanto que não tá ficando Longe de eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica A tua incerteza É minha certeza Pro meu ponto de partida A minha amada Me usando pra ser seu Só não esquece Que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar Com quem quer algo sério Cê tá vacilando Tanto que não tá ficando Longe de eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica Não vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica A tua incerteza É minha certeza Pro meu ponto de partida Se cê vai ou fica 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 Eu já tô aqui Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Leve um pouco, que o assunto é muito importante Leve um pouco mais, que o assunto é importante demais Deixa eu ajoelhar na sua frente Calma, espera, lá vem o pedido E vai ser de uma vez, um, dois, três E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto Você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta, ele conta ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um mais meus do que seus Outro bem mais seus do que meus Bebe um pouco mais e o assunto é muito importante Aliás, bebe um pouco mais e o assunto é importante De mais Deixa eu ajoelhar na sua frente Calma, espera, lá vem o pedido E vai ser de uma vez, um, dois, três E você quer caçar seu rumo E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto E você quer caçar seu rumo E você quer caçar seu rumo E você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta, ele conta ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um bem mais meus do que seus Outro bem mais seus do que meus E você quer caçar seu rumo Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela aparece chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? E diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa me dizer alô? Alô, atende o seu amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? E diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Alô, atende o telefone por favor Retorna a minha ligação perdida Nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Alô, atende o telefone por favor Sempre tem um Que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu E fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim Não é nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu morão E chegou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu morão E chegou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Conheço todo mundo Alô, médio, Nilson Tamo junto, médio Alô, madruga Real, madruga Yuri, repigera, show Tamo junto, Yuri Alô, Neito, cavaco É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu morão E chegou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Conheço todo mundo Mas cê deu morão E ficou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Não vacilou, não vacilou E o cinto adivente na máxima E o resto pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ele seja um cara fã de te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis E eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto O sabe ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e infel de você sonhou naivar E faça amor contigo no balcão Detrás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto O sabe ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre e infel de você sonhou naivar E faça amor contigo no balcão Detrás do carro E leve pra jogar Naquele restaurante caro E tomará que ele te leve pra viajar E tomará que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre e infel de você sonhou naivar E faça amor contigo no balcão Detrás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Peguei repetindo a cena que você me traiu Acho que eu não tava lá O outro me percebeu Por isso ele fugiu Só por isso ele fugiu Te deixou sozinha pra se virar Mas eu não vou dizer bem feito Não desejo mal Vamos ver quem vai rir no final Seus dias de revoada Vão se converter Dez mil vezes a saudade que eu bebi de você Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Pode chorar Pode chorar Peguei repetindo a cena que você me traiu Acho que eu não tava lá O outro me percebeu Por isso ele fugiu Te deixou sozinha pra se virar Mas eu não vou dizer bem feito Não desejo mal Vamos ver quem vai rir no final Seus dias de revoada Vão se converter Dez mil vezes a saudade que eu bebi de você Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Não adianta entrar na mente Coração aprendeu a superar Você ativou o modo independente Liberdade pra beijar por beijar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar A CIDADE NO BRASIL